Ao vivo, gravando tudo ao vivo, o S.E.D. de Milagre, gravando tudo ao vivo E toda galera vai curtir Serginho Pisadinha e suas músicas, né Micael? No palco, em Mb3 Olha no tempo do Zibu, eu chupava igual um, dois Tira o pé no chão Olha na vaca da vizzeria, cachorra da cachorra Eu vou botar, é papai de novo Eu vou botar, é papai de novo Eu vou botar, é papai de novo E o galo voa na galinha, galinha batuou Eu vou botar, é papai de novo Eita, segue Eu vou botar, é papai de novo Eu vou botar, é papai de novo E o velho mais abelha, vô, não toma bem na pica O velho escorregou e o velho passou a perra Eu vou botar, é papai de novo Eu vou botar, é papai de novo Eu vou botar pra pare de novo Eu vou botar pra pare de novo Olha no tempo do zinco, eu chupava igual um novo Eu nunca vi um do setão gostoso Eu nunca vi um do setão gostoso Olha só lindo o Sérgio Pizarinho Vem, menino Eita, pegadinha, bom Nós chamamos de orçamento, caderno e rainha Eu passei na época, é nos cumprir Vai, menino Olha tá pra cada bezerra e a caçomra da caçomra Eu vou botar pra pare de novo Eu vou botar pra pare de novo Eu vou botar pra pare de novo O carro voa da galinha e a galinha vazou Eu vou botar pra pare de novo Eu vou botar pra pare de novo Eita, pegadinha, pra pare de novo Eu vou botar pra pare de novo Eu vou botar pra pare de novo Eu vou botar pra pare de novo E o velho mais a velha foi o Toma Banda Viga Eu vou botar pra pare de novo 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 Eita, sonho e gato, tô na cor, menino Eu vou botar pra pare de novo No tempo do zinco eu chupava em baundou Eu nunca vi, pegadinha do bigi Eu nunca vi um do setão gostoso Eu nunca vi um do setão gostoso, menino No tempo do zinco eu chupava em baundou Eu nunca vi um do setão gostoso, menino No tempo do zinco eu chupava em baundou Eu nunca vi um do setão gostoso, menino Eita, pegadinha do secão, menino Esse é o Sérgio Pizarino, dentro do meu sorriso E é o Magano Sérgio Relógio Oi, menino Eu nunca vi um do setão gostoso, 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 menino Todo mundo me pergunta Por que eu bebo assim? A mulherada me ama Porque todo dia é cana Todo mundo me pergunta Por que eu bebo assim? A mulherada me ama Porque todo dia é cana E eu não bebo, eu me mostro Eu não bebo, eu me mostro E bebo porque tenho E bebo porque posso Eu não bebo, eu me mostro Ave Maria, papai E eu não bebo, eu me mostro Eu não bebo, eu me mostro E bebo porque tenho E bebo porque posso Eu não bebo, eu me mostro Eu não bebo, eu me mostro E bebo porque tenho Eu bebo porque tenho Vai menino! A pisadinha verdadeira tá aqui na mão Menino! Todo mundo me pergunta Por que eu bebo assim? A mulherada me ama Porque todo dia é cana Todo mundo me pergunta Por que eu bebo assim? A mulherada me ama Porque todo dia é cana E eu não bebo, eu me mostro Eu não bebo, eu me mostro E bebo porque tenho E bebo porque posso Eu não bebo, eu me mostro Ave Maria, papai A pisadinha da cor, menino E eu não bebo, eu me mostro Eu não bebo, eu me mostro E bebo porque tenho E bebo porque posso Eu não bebo, eu me mostro Eu não bebo, eu me mostro Eu não bebo, eu me mostro Vai Miguelzinho! Volta o bichinho pra falar menino! Vai menino! Sérgio e a pisadinha! A dança movida chega Marca a brasilha Juntos do bichinho Sérgio e a pisadinha! Vai menino! Esse é Miguel do Tecna Sucesso! Sucesso! Repetador! E joia dançado e piga E joia dançado bota bota Sucesso! Pegadelo e grana e grana Dança rocha! E joia dançado e piga E joia dançado bota bota Sucesso quebra dedo Grana e grana Olha! Empiga y piga! Vai! Cram! Empiga y piga! E cram! Empiga y piga! Cram! Su peadeira vai vai! Onde se bota! Bota 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 E bota 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 E tu grele grele todo mundo vai dançar E puxei a bundinha mexendo pra lá pra cá E tu grele grele e a novinha vai dançar E puxei a bundinha qualquer vez é assim ó E vai taca vai e taca 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 E vai taca vai e taca 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 E vai taca vai e taca taca O rupi tá tipo bomba e o sérgio tipo granela E vai taca vai e taca 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 E vai taca vai e taca 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 O rupi tá tipo bomba e o sérgio tipo granela Esse é o Sérgio Vizani ouvi? É sucesso, é o Bertrandon Sérgio Vizani É verdade, é o Sérgio Vizani Quem já dançou empiga Que já dançou bota a porta Sucesso é quebra dedo, grano e grano dança rocha Quem dançou empiga, Que já dançou bota a porta Sucesso quebra dedo, grano e grano dança rocha Em pinga, em pinga, em piga, Crau E piga em pinga, em piga Grau, em viga em'veiga, em piga, Crau Sucesso é quebra deda, vai Bota, 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 bota No grele, grele, a novinha vai dançar De abondinha meus filhos pra lá trancar E no grele, grele, a novinha vai dançar Vai menino, bondinha E vai taca, vai taca, taca E vai taca, vai taca, taca, taca E vai taca, vai taca, taca, taca Os homens tão tipo bombe e as mulheres bobo granada Vai taca, vai, taca, 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 taca Vai taca, 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 taca E vai taca, 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 taca Os homens tão tipo bombe e o Sérgio bobo granada Sérgio, o pisadinha, menino Vai perdão, mano, meu cariri Esse é Sérgio pra tocar nos faredes Eu pedi tudo pra te conseguir Você deu bobeira, não tá nem aí Agora sou eu que não tô afim Por favor, me esqueça, vem longe de mim Eu pedi tudo pra te conseguir Você deu bobeira, não tá nem aí Agora sou eu que não tô afim Por favor, me esqueça Tira o pé do chão, menino Vai, soniga Esse é Sérgio pra tocar nos faredes Vai, menino Eu pedi tudo pra te conseguir Você deu bobeira, não tá nem aí Agora sou eu que não tô afim Agora sou eu que não tô afim Por favor, me esqueça, vem longe de mim Eu pedi tudo pra te conseguir Você deu bobeira, não tá nem aí Agora sou eu que não tô afim Por favor, me esqueça, vem longe de mim Agora eu sei o que é a dor, o que é gostar Dois corações Você me traiu Você me traiu Você me iludiu Ela tá correndo atrás de mim Você me traiu Agora tá, menino Ô, pisadinha boa da porra Nos teclas do Miguel Puxa meu solinho, menina Eu pedi tudo pra te conseguir Você deu bobeira, não tá nem aí Agora sou eu que não tô afim Por favor, me esqueça, vem longe de mim Por favor, me esqueça, vem longe de mim Eu pedi tudo pra te conseguir Você deu bobeira, não tá nem aí Agora sou eu que não tô afim Por favor, me esqueça, vem longe de mim Agora eu sei o que é a dor, o que é gostar Dois corações Você me traiu Você me traiu Você me iludiu Anda correndo atrás de mim Agora eu sei o que é a dor, o que é gostar Dois corações Você me traiu Você me iludiu Vem longe de mim Vem longe de mim Vem longe de mim Sucesso, sucesso O nega que avisei O nega que foi que eu disse Casado, não vem na moda Só terça, não é você O nega que avisei O nega que foi que eu disse Eu estou com uma galega Vem cena, menina Vai, Miguel Vai Ô, ACD Menino Chega pra cá, se som Meu parceiro é Daniel Eu cabi na mesinha Dia vermelho, eu tô O nega que avisei O nega que foi que eu disse O nega que foi que eu disse Não vem na moda, eu soltei Eu só levo o chipe O nega que foi que eu disse Eu estou com uma galega Nem lembro que tu existe Eu já avisei O nega que foi que eu Casado, não vem na moda Eu só levo o chipe O nega que foi que eu disse O nega que foi que eu disse Eu estou com uma galega Nem lembro que tu existe Passei no barco perto E a galera percebe Boa pro bloco, entendeu? Olha a peca da minha cadeira Vai fazer Galega Me pergunto O que foi, Sérgio Pizarinha? Saiba o que foi Saiba o que foi A minha nega me trocou Todo o cantor Sabe o que foi Sabe o que foi A minha nega me trocou Pelo cantor Eu fiquei triste, eu perdoei Você tá bem na malha, eu sou tento perder a vez Vai me ganhar Vai me ganhar Esse é o Seju Pizarre de Abril O Nega te avisei, o Nega que foi que eu disse Casado, comem, namora, solteiro, só leva-se O Nega te avisei, o Nega que foi que eu disse Eu estou com a galega, nem lembro que não existe O Nega te avisei, o Nega que foi que eu disse Casado, comem, namora, solteiro, só leva-se O Nega te avisei, o Nega que foi que eu disse Eu estou com a galega, nem lembro que não existe Você não vai bebendo Viu? Fiz a pisadinha, menino Ela pegou minha cadeira e aí me perguntou O que foi, Seju Pizarre, o que foi que eu disse Faz, senhor, vai, Marcão Saiba o que foi, sabe o que foi A minha negra me trocou por um plantão Sabe o que foi, sabe o que foi A minha negra me trocou por um plantão Sabe o que foi, a minha negra me trocou por um plantão Sabe o que foi, sabe o que foi A minha negra me trocou por um plantão Eu fiquei triste, mas perdoei Não tô bem na malha, só tento perder uma vez Sabe o que foi, a minha negra me trocou por um plantão Quem tá gostando dá um gritão Esse é Serginho Pisadinho ao vivo Lembrando Dia primeiro, Passagem de Pedra Serginho tocando ao vivo com esse som maravilhoso Que é Cícero o som E meu parceiro Daniel Olha o moralzinho Nos teclas do Micael No vocal Sérginho Pisadinho É o doidinho que o povo fala Vamo simbora E gravando os ouvintes Vai menino Olha o rapper tá chegando É ele meu velho Sou só assim eu deixar Sou pego sem beber Se eu mandar dormir tem que obedecer Comigo é diferente Comigo é treva nada Acabou o tempo Alô Ramiel Lá em casa é a mulher que manda E lá em casa é a mulher que manda Eu disse Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa é a mulher que manda Eu disse Lá em casa é a mulher que manda Eu disse E lá em casa é a mulher que manda Nós vamos ouvir Vai me ceder Só sai se eu deixar, já deve se rever E se eu mandar dormir, tem que obedecer Comigo é diferente, comigo não muda nada Acabou o tempo da mulher, manda, Miguel Lá em casa é a mulher que manda E lá em casa vai, menino Ei, tá pisado e é bom Eu disse lá em casa, é a mulher que manda E lá em casa, é a mulher que manda Eu disse lá em casa Se vai, menino Vai Ela é a mulher que manda E lá em casa, é a mulher que manda Eu disse lá em casa, mulher que manda E lá em casa Ai, menino Meu parceiro tá dando brilho É o pai do Divi Sorvestre, toda junto com a gente Vai, menino Olha só sai se eu deixar, já deve se rever E se eu mandar dormir, tem que obedecer Comigo é diferente, comigo não muda nada Acabou o tempo da mulher, manda, assim E lá em casa, é a mulher que manda E lá em casa Vai, menino Lá em casa, é a mulher que manda E lá em casa, é a mulher que manda Eu disse lá em casa Eu disse lá em casa E lá em casa, é a mulher que manda Eu disse lá em casa Mulher que manda E lá em casa, menino Vai, menino Serginho, pisadinha e me caiu dentro dos teclados Alguém? Só sai sem deixar, só desce bebê E quem manda dormir tem que obedecer Comigo é diferente, comigo não leva nada Acabou o tempo, Aldir, vai! Eu desci lá em casa Vai menino Eu desci lá em casa É a mulher queimada Serginho, pisadinha Vai menino E tá gostando Dá o gritão daqueles E lembrando também Nós temos o patrocínio RMS Espaço de beleza Onde você fala que é visual Sai bonitão ou bonitona Amiga Rose tá aqui do lado aí Patroçando a gente Vamos fazer assim Miguelzinho Bota a galera pra dançar Que eu gosto de forró Bota pra dançar Vai menino Vai E joga pra cima Vai menino Quantos anos mil você tem Quantos anos mil você tem E ela quica com o sarginho Vai Ai E as novinhas de 18 Já tão indo pro motel Quantos anos mil você tem O índice do tribo Marca a presença E as novinhas de 18 Já tão indo pro motel Até se a gente manda E vem que eu não sei o Brasil Vai Já aguenta Já aguenta Já aguenta Já aguenta Já aguenta Já aguenta E já aguenta E já aguenta E já aguenta Já aguenta É só o livro É só o livro É só o livro Quantos aninho você tem, quantos aninho você tem, o Ranieri, ele é roca, quantos aninho você tem, quantos aninho você tem, e ela aqui que ela pula no tal do teré, até os aviões são lindos pro motel, Mas faz assim ó, e já aguenta, 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 e já agu Se vai, Miguelzinho, olha o sonho, hein, gato, essa saixa é uma pisadeira, vai! Olha, meu sonho, gato! Interior, fazenda, na praia é cobertura, tem um cara de peixe, mas ninguém me segura, eu lembro do sertão, o rapaz é diferente, cada raciador, mas tudo inteligente. Interior, fazenda, na praia é cobertura, tem um cara de peixe, mas ninguém me segura, eu lembro do sertão, o rapaz é diferente, cada raciador, mas tudo inteligente. Interior, fazenda, na praia é cobertura, tem um cara de peixe, mas tudo inteligente. Olha, matuto inteligente, matuto inteligente, matuto inteligente. Olha, matuto inteligente, matuto inteligente. Bonito e gostoso, na praia é cobertura, tem um cara de peixe, mas tudo inteligente. Nossa, jupiza de menino! Olha, matuto inteligente, matuto inteligente. Interior, fazenda, na praia é cobertura, tem um cara de peixe, mas ninguém me segura, eu lembro do sertão, o rapaz é diferente, cada raciador, mas tudo inteligente. Interior, fazenda, na praia é cobertura, tem um cara de peixe, mas ninguém me segura, eu lembro do sertão, o rapaz é diferente, cada raciador, mas tudo inteligente. Olá, matuto inteligente, matuto inteligente, matuto inteligente, matuto inteligente, bonito e gostoso, na praia é cobertura, tem um cara de peixe, mas tudo inteligente. Dia 29, Sérgio Pizarro tocando em Pernambuco, Trindade, Barra de São Pedro, toque em Barra de São Pedro e Saco Verde. O povo é de Saco Verde, Trindade, Pernambuco, Sérgio lá tocando ao vivo, junto com o Mikael dos Teclados. E vamos fazer assim no pará não, menino. Vai, Mikael! Assim o que é 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 o que é? Ela pirou, quando bebeu o anzuzinho, ela pirou, e quando tava na festinha, ela pirou, chegou a brincar de madrugada, tira o cara do chão, o Mikael! Se tem balada, ela frequenta, e ela é top, ela é moda, ela inventa. Se tem bebida, ela faz a diferença, bebendo o whisky, Red Bull, e mais o que é 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 o que Ei, nessa gente pisadinha toca no vinho A partir da meta é ceder as suas músicas, meu velho E no palco é MP3 Vai, menino! Vai, menino! Se tem balada, ela frequenta E ela é top, ela é moda, ela inventa Se tem bebida, ela faz a diferença Bebendo whisky, Red Bull e faz estenda Se tem balada, ela frequenta E ela é top, ela é moda, ela inventa Se tem bebida, ela faz a diferença Bebendo whisky, Red Bull e faz estenda Ela pirou Quando bebeu a junzinha, ela pirou E quando tava na fechinha, ela pirou Chegando em casa em madrugada Do dia na balada, bebendo, fazendo a mão, ela pirou Bebeu a junzinha, ela pirou E quando tava na fechinha, ela pirou Chegando em casa em madrugada Do dia na balada, do dia fazendo... Se tem bebida, ela faz a diferença Se tem bebida, ela faz a diferença Bebendo whisky, Red Bull e faz estenda Se tem balada, ela frequenta E ela é top, ela é moda, ela inventa Se tem bebida, ela faz a diferença Bebendo whisky, Red Bull e faz estenda Ela pirou Quando bebeu a junzinha, ela pirou Quando bebeu a junzinha, ela pirou E quando tava na fechinha, ela pirou Chegando em casa em madrugada Do dia na balada, do dia fazendo a mão, ela pirou Quando bebeu a junzinha, ela fala Chegando em casa em madrugada Chegando em casa em madrugada Que é uma velha, tava escondida Vai menino Vai menino, sonoro Vai Paredão que é paredão Vem com a caça de pisadinha Todo mundo vai no madrugada Vai menino Chegando Balanço chucado, meu parceiro Vem com a caça de pisadinha Vem mexendo Vem com a bundinha mexando E' pra lá e pra cá Vou dançar do grele E a novinha vai lançar Vai vice separa Vem mexendo Vem com a bundinha mexando E' pra lá e pra cá É bom pra frente e plate-das Não passe da sacanagem Pra frente e plate-das É bom pra frente e plate-das Não passe da sacanagem distinctivamente É tão passe da sacanagem Eu disse a frente e back É tô passando sagantagem Pra frente e botar É no passe da segunda, chega pra frente, vai É no passe da segunda, eu vou ser o solinho, o solinho Vai menino! Isso é sejumizar de ouvir Vai tocar nos férias, é diferente Vai menino! E a dança do grele, grele, e a novinha vai dançar E a dança do grele, grele, e a novinha vai dançar E vai mexendo a bundinha, mexendo e pra lá e pra cá O que é negado, o Pax é assim, olha pra frente e vai Pra trás, eu gosto da bunda ali, pra frente e vai Pra frente e vai, olha pra cima e da sacanda Olha pra frente e pra trás, no passe da sacanda Pra frente e vai, é no passe da sacanda Pra frente e vai, é no passe da sacanda Pra frente, olha o solinho, mais com esse lugar de nível Vai menino! Vai menino! Vai menino! Vai menino! Quinta, velho! Quinta, gostando do outro griteiro! Esse é sejumizar de ouvir Tocando ao vivo O que mais cresce Nas Malvinas Essa é minha Tá estourada, faz assim, ó E vem, vem, eu toco Tocando a pisadinha, me tocando a dor E vem, vem, vem dançando a pisadinha Dançando a pisadinha, dançando a pisadinha E vem, vem, dançando a pisadinha Dançando a pisadinha, dançando a pisadinha E vem, vem, dançando a pisadinha Pega meu saldo e me calçou sem casa, menino E aí, Sérgio, irmão Começa naquele Sérgio pisadinha, vai estar na paredão dos brindos Vai, menino Tocando a pisadinha, dançando a pisadinha Menina rebolando, tocando a pisadinha Lá vem, eu toco, parei tanto o brito Tocando a pisadinha, tocando a pisadinha Lá vem a menininha, tocando a pisadinha Tá bem, tô tocando, dançando a pisadinha Ou o paredão dos lindos, tocando a pisadinha Eu quero ver a menina pisada E toca, toca, o paredão dos britos E toca, e toca, o paredão dos britos E toca, e toca, o paredão dos britos Oh, eu tô doitinho E tocar, e tocar o paredão dos ritos E tocar, e tocar o paredão dos ritos E tocar, e tocar o paredão dos ritos Eu quero ver a galera tocar nesse menino Esse menino, esse é o Sérgio Pizarro de ouvir E as meninas vem dançando a minha pisadinha E as meninas vem dançando a minha pisadinha Vou pedir pra tocar no paredão dos ritos E tocar, e tocar no paredão dos ritos E tocar, e tocar no paredão dos ritos Eu disse toca e toca no paredão dos brindos Essa menina vem dançando, a minha pisadinha Menina vem dançando, a minha pisadinha Menina vem dançando, a minha pisadinha Muito boa vai tocar no paredão Menina vem dançando, a minha pisadinha Menina muito boa vai tocar e vai tocar e vai No paredão dos brindos E vai tocar, e vai tocar, no paredão dos brindos Aumenta o volume, aumenta o tweet, meu rei E vai tocar, vai tocar No paredão dos brindos E vai tocar, vai tocar, no paredão dos brindos Pizada é muito boa, vai, menino E vai tocar, vai tocar, no paredão dos brindos E vai tocar, vai tocar, no paredão dos brindos E vai tocar, vai tocar, no paredão dos brindos Aumenta o volume, tô tomando Ó a menina, música do Sergibana Eita menina E vai tocar, no paredão dos brindos E vai tocar, no paredão dos brindos Vai tocar, menino Vai tocar, menino Vai tocar o que, meu? Vai! Daqui a pouquinho no suguitão, o marivão pisadinha A partir das dez e meia, né? Vai, menino E vários homens bomba, 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 bomba E vários homens lomba, 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 lomba E o Sergi tá tipo bomba e as mulheres bombam Vai, 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 vai E vai tocar, vai, tacataca, tacataca, e vai tocar nos brindos E tem que ser diferente Da límbiga, é o swingado, é diferente E vai tocar nos brindos E tem que ser diferente Da límbiga, bingar, vamos, vai assim, bingar, vai E vai tocar, vai, tacataca, tacataca Vai, MCD, vai, MCD E vai tocar, vai tocar, tacataca, tacataca E vai tocar, vai tocar, menino E vai tocar, menino Jô de carioga, mais represente E vários homens bomba, 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 bomba E vários homens lomba, 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 lomba E vários homens bomba, 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 bomba E vários homens bomba, 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 bomba E o Sergi tá tipo bomba e o Mikael Pumbo Granada E vai taca, vai taca, mineiro! E vai taca, vai taca, 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 taca E vai taca, vai taca, 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 taca E vai taca, vai taca, 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 taca E vai taca, Miguel, simba, menino Seja riu, pisadinho Vou marcar, é Tá muito bom Ei, menino E vai taca, vai taca, 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 taca E vai taca, vai taca, 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 taca E vai taca, vai taca, 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 taca E vai taca, vai taca, 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 taca E vai taca, vai taca, 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 taca E vai taca, vai taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 t Nega, quer que tu quer? Eu passei o dia inteiro e tu tá nesse cavalo Eu não nega, quer que tu... Ô, porrozão, vou lá, porra, menino Ô, nega, quer que tu quer? Quer que tu quer? Eu passei o dia inteiro e tu tá nesse cavalo Eu não nega, quer que tu quer? Quer que tu quer? Ei, dá solinho, dá solinho, Miguel Vai, menino Ei, meu porrozão Ei, dá porrozão Ô, nega, quer que tu quer? Quer que tu quer? Eu passei o dia inteiro e tu tá nesse cavalo Eu não nega, quer que tu quer? Que que tu quer? Eu passei o dia inteiro e tu tá na lavada Ô, nega, quer que tu quer? Que que tu quer? Eu passei o dia inteiro e tu tá nesse cavalo Cadê a Santana? Essa pintada que é mais leja agora Eu aviso de longe Ô, nega, quer que tu quer? Quer que tu quer? Eu passei o dia inteiro e tu tá nesse cavalo Eu não nega, quer que tu quer? Quer que tu quer? Eu passei o dia inteiro e tu tá nesse cavalo É, me vem, me vem, tocando a pisadinha Me vem, me vem, rochando sem parar Me vem, me vem, tocando a pisadinha Eu sou o Sérgio da Lutã E vem, 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 tocando a pisadinha Me vem, me vem, dançando sem parar E vem, vem, me vem, tocando a pisadinha Miguel dos teclados e o Sérgio no vocal, menino Ai, menino Eita, porração Eita, menino Ai, menino Eita, menino Eita, menino